Maravilha é saber viver, e o gostoso é se apaixonar E o melhor é saber que posso contar contigo Maravilha é fazer o bem, e você deve acreditar E o melhor é saber que pode contar comigo Tô feliz, não é capaz de apagar esse meu sorriso Tô feliz, é nessa frequência que eu quero me sintonizar Maravilha é saber viver, e o gostoso é se apaixonar E o melhor é saber que posso contar contigo Maravilha é fazer o bem, e você deve acreditar E o melhor é saber que pode contar comigo Na verdade, o que eu quero dizer, vou vivendo O que tem pra viver, vou andando Tranquilo e feliz onde for Liberdade, é tudo de bom pra seguir A voz do coração, tô feliz E desejo a você paz e amor Tô feliz Nada é capaz de apagar esse meu sorriso Tô feliz E é dessa frequência que eu quero me sintonizar Tô feliz Tenho total consciência do meu juízo Tô feliz Minha vida é bem mais bonita pra quem sabe amar Maravilha é saber viver, e o gostoso é se apaixonar E o melhor é saber que posso contar contigo Maravilha é fazer o bem, e você deve acreditar E o melhor é saber que pode contar comigo Na verdade, o que eu quero dizer, vou vivendo O que tem pra viver, vou andando Tranquilo e feliz onde for Liberdade, é tudo de bom pra seguir A voz do coração, tô feliz E desejo a você paz e amor Tô feliz Tô feliz e desejo a você paz e amor Tô feliz e desejo a você paz e amor Maravilha é saber viver Maravilha é saber viver Maravilha é saber viver